Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperado o dia em que seremos para sempre Vivemos esperado Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperado o dia em que seremos para sempre Vivemos esperado o dia em que seremos melhores Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Para sempre Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais